Na quarta-feira, dia 11 de maio, cerca de 200 estudantes ocuparam a Escola Estadual Emílio Massu. O movimento deu origem a uma série de outras ocupações, mais de 80 em todo o Rio Grande do Sul, a maioria aqui na capital. As reivindicações desses estudantes e detalhes dessa mobilização histórica, você confere a partir de agora. Aqui, no Colégio Júlio de Castilhos, a ocupação que deveria durar uma noite vem se prolongando. Agora, os estudantes garantem que não sairão do colégio até as reivindicações serem atendidas. No Colégio Protásio Alves não é diferente. Cerca de 40 alunos montaram barracas e estão acampando aqui no ginásio da escola. E assim como no Colégio Protásio Alves, aqui no Paula Soares também tem barracas. E os alunos se reuniram para reivindicar, além de tantas coisas em comum, uma em especial. A infraestrutura da escola está precária. Assim como no Colégio Paula Soares, os alunos da Escola Ernesto Dornelis sofrem com a falta de estrutura em um prédio tombado. Os 30 alunos que ocuparam a escola pedem pelos 900 estudantes que convivem com problemas como piso mofado, ventiladores que não funcionam, buracos no teto que geram goteiras e até um ar-condicionado, que não pode ser ligado para não queimar a fiação da escola. O clima está aqui faz mais de 3 anos, mais de 5 anos na verdade. Nunca aconteceu nada, eles vivem mandando engenheiro aqui para nada. A fachada de um dos colégios mais tradicionais de Porto Alegre está coberta de reivindicações. Os cerca de 40 alunos que ocuparam a escola querem reforma da estrutura física, que apresenta goteiras, ginásios sem condições de uso, pedem ainda segurança nos arredores da escola e protestam contra a falta de professores e funcionários. Aqui a luta é unificada entre alunos e professores. Os dois grupos fazem reivindicações para o governo do Estado. Eles exigem uma escola com mais qualidade e melhor estrutura, já que a luz do ginásio, por exemplo, não pode ser ligada por risco de incêndio. Os professores pedem que o piso salarial seja reajustado e, além disso, reclamam do parcelamento dos salários. Apesar de serem em categorias diferentes, professores, alunos, a gente luta pela mesma coisa e pelo mesmo espaço, que é o da escola. Cerca de 20 alunos estão dormindo aqui, em uma sala no Ernesto Dornelis. Sim, tem bastante gente por aí achando que ocupação é baderna, ocupação não é democracia, mas, no final de tudo, os alunos estão só lutando pelo direito do estudo, o direito de ter um colégio decente, um ensino bom, de um professor poder estar ali dando aula, tendo o seu salário pago. Oficinas, aulas, teatro e música. Organizados em grupos de trabalho, os alunos aqui da escola Padre Réus estão dando uma aula de organização, união, cooperação e cidadania. Tem o grupo da limpeza, os alunos que organizam todas as doações que chegam, o pessoal da comunicação e, claro, os responsáveis pela cozinha. As tarefas são distribuídas e organizadas nesse quadro. Além das atividades divididas entre os grupos de trabalho, tem outras coisas acontecendo aqui na Padre Réus. Oficina de mandala, shows e o que não pode faltar em uma escola, educação. O que é o Conselho de Populismo? Vamos lá. Eu vim aqui apoiar a ocupação, eu acho que é importante isso, a comunidade vim apoiar, eu não sou da escola, eu sou professor de outra instituição. Estou achando lindo isso. A noite vem chegando e o clima pode parecer descontraído, mas a madrugada ainda reserva uma rotina de trabalho para os alunos. Agora são 7 horas e 15 minutos e a gente acaba de chegar no Júnior de Castilhos, um dos principais colégios estaduais aqui de Porto Alegre. O Editorial Jota vai acompanhar a rotina desses estudantes que hoje chegam no sétimo dia de acampamento aqui na escola. Aqui os estudantes estão usando como refeitório, sala de aula, porque eles não têm mais refeitório, então eles aglomeraram várias cadeiras, várias mesas, carteiras que deveriam ser para estudo. Eles aglomeraram para poder fazer refeições aqui, porque o refeitório não existiu mais. Já são 9 horas e 15 minutos e a diretora do Júnior de Castilhos ainda está na escola. Como é que está sendo essa rotina para a diretoria dos alunos ocupando o colégio? A rotina é tranquila. Na realidade, eles são independentes dentro da ocupação. Sempre tem um professor que vem dormir com eles, até por questões de segurança. Na aula, o seu relacionado à terra, vamos dar merda desacupada. Agora, meia-noite e meia, e o pessoal já começa a se preparar para dormir. Aqui, como a gente vê, as camas são formadas por diversos etedons espalhados pelo chão. Agora são meia-noite e 45 minutos, e o primeiro grupo de estudantes se prepara para fazer a primeira ronda da noite. Agora são 6 horas e 30 minutos, esse é o horário que a ocupação começa a acordar, e também onde as portas se abrem para a entrada e saída de visitantes e alunos. É aqui também que a gente encerra a nossa jornada na cobertura aqui do colégio Júlio de Castilhos. São 8 horas da manhã, a movimentação para acordar está prestes a começar, e o Estoral Jota está terminando a cobertura das noites nas escolas ocupadas de Porto Alegre. E foi depois de mais uma noite de acampamento nas escolas ocupadas que os alunos organizaram o encontro para decidir os rumos do movimento. Cerca de 60 estudantes de diversas escolas públicas ocupadas em Porto Alegre se reuniram em assembleia realizada no ginásio do colégio Protássio Alves, e chegaram a uma única conclusão. Não vamos sair daqui! Não vamos sair daqui! Nós não vamos sair daqui! Não vai ter arrego, nós vamos ocupar as escolas até a vitória. Não vamos sair daqui! Então vamos sair daqui! Música 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 Música